Uma turista da Suíça afirmou neste sábado ter sido vítima de um estupro coletivo na Índia, de acordo com informações da polícia local. A violência teria acontecido na sexta-feira diante do marido no estado de Madhya Pradesh, centro do país. A mulher, com cerca de 40 anos de idade, foi hospitalizada em Gualior, a 340 quilômetros de Bhopal, a capital do estado. A polícia não divulgou detalhes sobre a saúde da vítima. Eles são da Suíça e estavam na Índia com o visto. Estavam viajando pelo país, pararam em uma floresta próxima do vilarejo de Jária sem qualquer preocupação e dormiram. Cinco ou seis homens cercaram o casal enquanto os dois descansavam, bateram e roubaram eles. A mulher disse que foi estuprada pelo grupo. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou estar a par do caso. A Índia é cenário de protestos contra agressões sexuais desde o estupro coletivo de um estudante de 23 anos em Nova Delhi, que faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. Os supostos autores do crime foram detidos e o principal acusado, Han Sin, foi encontrado morto na cela no dia 11 de março.